Olá, colegas policiais civis. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio. Hoje nós temos um encontro, um momento importante em que toda a categoria policial civil aqui do Distrito Federal tem que estar presente. É ali no anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde estará logo mais, a partir das 10 horas, numa sessão conjunta do Congresso Nacional, sendo debatido os vetos, tanto da nossa lei de reajuste do ano passado, bem como a lei orgânica das polícias civis do Distrito Federal. Ambos os vetos serão apreciados em sessão conjunta da Câmara e do Senado, e, portanto, é importante a presença, nesse exato instante, de toda a categoria. Mostrarmos a nossa força, a nossa união, por isso eu convoco aqui a todos que compareçam a partir das 9 horas, ali, frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. Um abraço e até mais.